Bora, bora gata um senayala, sandola Me é feita a mané, me é feita a macidão Bora, bora gata um senayala, sandola Me é feita a mané, me é feita a macidão Me é feita a mané, me é feita a mané, me é feita a macidão Me é feita a mané, me é feita a mané, me é feita a macidão Me é feita a mané, me é feita a mané, me é feita a macidão Me é feita a mané Música 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 Música